Fala mano, o Gugu sexta-feira já é Natal, só pra me ficar suave, eu quero que tu bote essa música aqui ó O novinha se é gostado, o novinha se é gostoso, vem foder, vem foder, vem foder, vem foder Toma piranha, que forma piranha, se toma piranha, se toma piranha Bá cagos e com a cabeça, piquizando, pautão Eu sou macaco, caco, 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 caco Tenta, tenta, tenta a ponta do pão, tenta, tenta a ponta do pão Tempo, tenta a ponta do pão Olha novinha sentando no pão Ai, 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 que delícia Deu meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Pica de pato na via zapada, vou te lavar o cara Pode, 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 pode Eu vou botar do nada, pode, pede pra não parar Me bota de quatro, me bota de quatro, me bota de quatro, me bota de quatro Ô novinha, isso é gostoso Me bota de quatro, me bota de quatro, me bota de quatro Ai, que delita Me bota de quatro, me bota de quatro, me bota de quatro, me botar de quatro Pede pra não parar Não para, não para É o bicho, é o brilho Desce, 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 desce Coxerec pinga lá desce, desce, desce Coxerec pinga lá desce Então vai recendo, vai por lá Tô sentando, vai e vai Coxerec pinga lá desce Jogando a porra da xerec 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 Jogando a porra da xerec